Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vivi do blog Bela Vem. E pra quem não conhece, hoje eu tô aqui com a Mia, a Michelle, do blog Mania Vaidosa, que eu adoro, sou super fã do seguidor, eu tô adorando estar aqui, de verdade, gente. E hoje a gente tá aqui pra gravar uma tag, que quem criou essa tag foi a Ju Bois e a Taciely Ocolea. Meu estilo, seu estilo, que a gente vai falar um pouquinho do estilo de cada uma, porque nos vídeos também você só vê a gente daqui pra cima, né? Então não dá pra ter muita ideia do que a gente usa no dia a dia e a gente vai contar aqui um pouquinho pra vocês. Eu já respondi essa tag, quem quiser ver as perguntinhas, colhe lá no canal da Mia e aqui a Mia vai dar as respostas dela sobre o estilo dela, né? Tá tudo pra vocês. É super fashion. Nossa, super, 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 não. É, e eu vou deixar todos os links do blog da Mia, canal, pra vocês poderem, quem conhece, acho difícil, acho que todo mundo me segue, acho que conhece, conhece, conhece. E quem não conhece ainda a Mia, pode ir lá, vou deixar os links aqui, vou deixar aqui no rostinho da Mia, clica aqui. Isso, vai lá. Isso, e eu vou deixar os links aqui embaixo também. Então, vamos começar. A primeira pergunta, Mia, como você define o seu estilo? Mais básica, impossível. Gente, eu sou super básica, super, 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 tipo, muito básica. Básica, preto, branco e jeans. É, não tem muito até o que eu falar do meu estilo, porque eu sou totalmente básica. Eu era assim, até pouco tempo, mas é, a pergunta da produção da Mia. Confira o porquê que eu mandou lá no meu vídeo. Isso, tem o porquê que eu mandou o meu estilo. Isso, tem o porquê que eu mandou o meu estilo. Pergunta número dois, estampado ou liso? Eu acho lindo estampado, muito lindo, mas no meu guarda-roupa só tem coisa lisa, tipo, é, tem logicamente peça estampada. Alguma coisinha lá que fica esquecida de vender. Mas assim, é muito mais liso, muito mais assim, até mesmo porque o liso, ele é mais fácil de combinar, né? E quando você tem esse perfil um pouquinho mais básica, tudo que é mais fácil de combinar, tá ótimo, né? Então, é, realmente, eu vou nos lisos, sempre. Pergunta número três, salto alto ou pé no chão? Gente, essa é a pergunta mais difícil pra mim. É verdade, porque eu sou a louca do salto, eu amo salto alto. Antiga, tipo, até o ano passado, eu só trabalhava de salto, só andava de salto, eu só ficava descalça em casa, não era nem de rasteirinha, porque em casa eu gosto de ficar descalça mesmo, sabe? Então, assim, eu era louca, só que esse ano eu descobri uma paixão por sapatilha, assim, sabe? E descobri o poder e o conforto da sapatilha. Então, assim, eu gosto muito de sapatilha, principalmente, assim, pra trabalhar no dia a dia, assim, eu acho super confortável, estiloso, mas pra sair, salto. Eu sair de sapatilha é impossível, assim, é muito difícil. A não ser que seja, tipo, ah, final de tarde que eu vou ali no shopping rapidinho e já volto. É a mulher outra coisa, né, de salto. Porque, vocês sabem que eu tenho um probleminha, assim, de peso, né? Então, eu acho que salto alonga, sabe? Deixa a gente mais, tipo, sabe? A minha, eu acho que ela deu um problema do espelho. Ela é linda, ela é linda. Tá, tô um pouco gordinha, mas também, isso não é problema nada. É, quatro. Seu estilo mudou com o tempo? Não sei. Eu não lembro muito bem, tipo, eu acho, assim, que muda porque você cresce, você amadurece. Antigamente, você, tipo, acaba usando um pouquinho de roupa mais descoladinha, assim, e hoje em dia, até mesmo por conta do meu trabalho, eu acabo usando uma roupa um pouquinho mais séria, tal. Mas, assim, eu sempre fui básica, então, acho que não mudou, assim, absurdamente, não. É, tudo mais ou menos assim, adaptando. É, seguiu a mesma linha de, tipo, ó, eu fui crescendo, né? Adaptando as necessidades do dia a dia, mas sempre o básico. Isso, sempre básica. A pergunta 5. O que você não vive sem? Ai, que difícil, gente. Muito difícil. Que difícil, né? Ó, eu tô, eu sou muito de fase. Cada fase eu tô num, tipo, eu gosto mais de uma coisa, assim, né? Eu não vivo sem, ultimamente, eu não vivo sem short jeans. Tá sendo a minha paixão, assim. Quando eu não tenho paciente, por exemplo, eu venho de short jeans trabalhar. É, a vida é short jeans hoje. É. Então, assim, eu tô sendo minha, e porque aqui é muito calor em verão, né? Então, assim, como eu tenho essa liberdade de, nos dias que eu não tenho, que eu não tenho atendimento, eu não vou ter muito contato, eu sempre tô de short jeans e até pra sair, eu acho legal, porque você coloca um salto, uns shorts, uma camisa, uma coisa assim, meu, você tá pronta, entendeu? Ainda mais que tem gente que mora nessa cidade muito caloa, mas acho que, então, vou ficar nesse momento short jeans. Short jeans. A pergunta número 6, agora. Um look que você adoraria usar, mas não se sente preparada? Ai, todos, vários. Gente, vários looks, assim, eu, tipo, vários looks eu tenho vontade de usar, mas eu acho que, tipo, não tô podendo, sabe, para a amiga. Que nem cropped, cropped, não barriga de fora, tipo, aquela coisa, aquela faixinha só assim. Mas aquela faixinha. Eu acho lindo, acho muito estiloso, mas a amiga não vai rolar. Coloca uma burca porque não tá fazendo certo esse cropped. Mas às vezes a gente muda, né? Às vezes a gente acha que vai ser legal, pode ser legal. É, eu acervi o vídeo da Jugos, ela falando desses cropped mais soltinhos em cima, sabe? Então é uma possibilidade. É, que mais? Que saia, saia, sabe, saia, saia justa, assim, sabe? Tipo, saia lápis, saia justa. Eu acho lindo, 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 lindo. Mas, amiga, eu sou uma pessoa que tem bunda. Abandajada. Eu tenho uma bunda enorme, mano. É, eu ficasse. É, ela ia fazer assim, ó. Sabe? Então, assim, ainda não sei. Se bem que tem bundudas aí do Brasil que usam e ficam bonitas nas desgramadas, fica bom. Mas aí eu coloco o negócio e parece que não tá. É que a gente invoca, né? Mas quando a gente invoca não tem jeito, mas... É, então. Tem várias coisas. É, eu preparar, você tá preparada mesmo. É logo às vezes você fica preparada, né? É, vai saber, né? Quem sabe. Quem sabe. Ai, a gente gravou o vídeo fazendo essa maquiagem. Quem não assistiu ainda, tá? Nos nossos canais aqui. Eu vou deixar o link aqui. A gente esqueceu de falar, né? A gente gravou o vídeo a gente se maquiando e conversando. É mais conversando, mas se maquiando também. Então, quem quiser ver a brincadeira, vou deixar o link. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, né? Eu interrompendo a tech. A pergunta agora é a 7. O que você mais compra de roupa? Ah! Não sei, gente. Tipo assim, de tudo era maquiagem, né? De tudo era maquiagem, certeza. Mas de roupa... Mas de roupa... Mas, é... Acho que blusinha. Blusinha, né? Que eu compro mais, assim. Acho que é, porque blusinha você vai combinando e vai criando blusinha. Será que é por causa dos vídeos, né? Que a gente só aparece aqui. É, porque a gente parece só da participação. Eu não sou muito ligada nisso, sabia? Bom, não vou falar minha resposta, não, né? Vocês vão lá no canal da Bi pra assistir minhas respostas. É isso. Lá vocês vão ficar sabendo de tudo. A pergunta 8 é em que famosa o estilo você se inspira? Faço a menor ideia. É que todo mundo é tão fashion assim, né? Não, eu acho lindo. Eu acho lindo. Eu queria ser... Tipo, não é. Eu queria ser a Camila Coelho. Eu queria me vestir como a Jugosca. Eu acho ela linda. Eu balo nos looks dela. Mas, gente, eu não, assim, acho elas todas divas, lindas, mas... Não sei. Eu me inspiro em todas delas, mas não faço nada. Parecido. Nossa, bonita. Não, eu acabo, tipo, não tenho uma coisa assim de tipo, nossa, eu vou comprar tal coisa porque eu vi tal fulano. Ficou bom, hein? Acho que vai ficar legal. Não, não, não tenho muito isso. Até mesmo porque eu sou muito esquecida. Eu simplesmente vou lá e experimento. Se eu gostar, eu levei, entendeu? Não tem nada que... Ah, meu Deus. Sigo tal moda. Você não é de notar a pergunta que não, mas você não é de ficar andando no shopping pra comprar roupa? Não. Eu tenho... Gente, eu não sou mulher. Também não sou. Isso aí. Eu tenho uma maior preguiça. Eu vou sair pra comprar uma roupa. Não, maior preguiça. Se eu estiver passando no shopping e tomar sorvete, eu vi alguma coisa que me chamou muita atenção, eu entro pra comprar. Mas, ah, hoje eu vou sair pra comprar roupa. Ah, vou comprar roupa. Não, não sei. Ah, eu tenho preguiça de experimentar roupa. Ai, tirar a roupa. Ah, não, gente. Será que é coisa do calor que é aqui? A gente fica cansada. Mas, olha, eu acho que não. Acho que é o jeito da pessoa, né? O meu namorado fica pra ver. Tem mais uma coisa que tem em comum com a minha. Agora, pergunta 9 é... Uma loja que você teria tudo lá de dentro? Gente, eu tô um fracasso nessa tag que eu não faço ideia, porque, na verdade, gente, eu sou super básica, como eu falei pra vocês. E eu tenho um certo problema das coisas me servirem, principalmente por conta da bunda, que minha bunda é muito grande. E, então, assim, eu não tenho uma marca. Se serviu, eu compro, entendeu? Contanto que, até assim, calça jeans é uma coisa que, quando veste bem pra mim, eu não me importo de pagar 300 reais pra comprar uma calça jeans. Porque é muito difícil, por conta da... ou fica muito largo na cintura... Na cintura... Da deste tamanho. Eu não entendi tanto avantajado igual a minha. Tem um pouquinho, mas é esse problema da cintura, né? É, fica muito largo na cintura e na bunda... Ou não cabe na bunda, sabe? É, tem problema. Então, quando eu acerto, assim, eu gosto de... eu compro e compro sem medo, assim, sabe? Por conta de valor de gata. Mas não tem, tipo, uma loja, assim, que eu falo, nossa, eu quero essa loja inteira, assim, sabe? A Sephora. É, só, né? Mas aí é tomar de roupa e dando conta. A pergunta 10 é... O que você acha do estilo da sua amiga? O que você mais gosta do estilo da sua amiga? Gente, o que eu quero aprender... É sério, eu preciso aprender. É, né? A usar colar, essas coisas, acessórios, porque eu acho muito bonito. E olha como que valorizou. Tá vendo? Olha só. Se tira, ó. Se tira, fica assim, né? Ah, legalzinho, né? Mas, ó, se coloca o colorzinho... Olha só, olha que coisa linda. Olha que lindo. É, você podia até ter colocado, né? Pra gravar o vídeo. Vamos terminar o vídeo assim, né? Olha só. Então vai, coloca. Já vamos começar a mudar o estilo da amiga. Eu acho lindo, mas daí, às vezes, eu olho e falo, Ah, será? Não sei. Nossa, gente, eu gostei. Que lindo! Dá um tchan. Parece uma outra blusa. Já dá um tchan na roupa aí, tá vendo? Gente, o que vocês acharam? Combina com a pessoa? Combina, eu achei. Doidei. Eu preciso aprender. Eu vou te dar a dica. Eu vou te dar a dica. Como é que eu comecei a usar essas coisinhas? Ela, na verdade, ela deu a dica. É, lá no canal da Mia. Corre lá pra vocês verem como que eu comecei. Que eu era muito básica também. E mudei por causa de uma coisa. Eu tô contando no vídeo no canal da Mia. Só corre lá pra mim. Então é isso, pessoal. Chegou o fim da tag. Foi rapidinho. Ah, foi rapidinho. Foi rapidinho. Eu adorei. Ah, também gostei. A Mia é uma pessoa que eu assisto todos os vídeos dela. Todos. Me divirto muito. Ai, como é a Genoveva, né? A Genoveva tá ali já, ó. Gente, eu já tô acompanhada. Eu falei, gente, quem será que veio gravar com a Mia? Não, porque essa aqui, tá vendo? Essa aqui, ó. A Genoveva. Mas eu tava com uma espinha monstro na festa, gente. Ai, muito engraçado. Eu me divirto muito. Eu adoro, de verdade. Obrigada, obrigada. Eu adorei a nossa tarde. A gente gravou vários vídeos. Vocês vão ver. Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha pra gente. Não se esquece de ir lá pra se inscrever no canal da Mia também. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e já se inscreve. Que aí vocês ficam por dentro de todas as novidades e os vídeos novos. Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Um beijo. E... Até o próximo vídeo. Tchau. Ai, como é legal. Ótimo. Gente, adorei.